Vocês já viram o teste de 11 de setembro? Não, alguém já falou isso com vocês? Qual teste? Teste de 11 de setembro. Quem viu bem é o Bin Laden de Osasco, eu tava aqui no chat até agora há pouco, chama o Bin Laden de Osasco. Esse aí conhece bem o teste de 11 de setembro. Que o teste é assim, onde você estava 11 de setembro quando teve a Torre de Vergas? Eu sei o que eu tava lá. Ah, eu tava em casa. Você sabe também? Não, quando teve 11 de setembro. Por que que vocês sabem? Porque foi algo que marcou demais. Não, porque a gente se fixa no que é ruim. É verdade, também tem essa coisa aqui. Então, isso é uma pesquisa super sofisticada. Então, quando a gente fala de karma no mapa astrológico... Fala uma coisa boa, então, vai. Pra ver se a gente lembra, alguma coisa boa. É, eu não sei porque é da vida de vocês, né? Não, mas alguma coisa aí... Não, de uma base, numa base... Ixi, ah, pra mim é que é diferente. Pra mim foi a diretas já, quando foi aprovada. Então vocês não vão lembrar. Eu não sei o que foi, assim. Na geração de vocês, na geração de vocês, meu Deus. Pô, vamos ver aí. A Copa de 2002, final da Copa de 2002. Final da Copa de 2002, eu achei em casa com o meu pai e meu avô. Então, mas isso eu não sei se é uma... Ah, então, o meu pai era corinthiano. Eu lembro até hoje. Também a gente lembra disso. Mas eu não lembro onde eu assisti com ele quando o Corinthians foi campeão em 1977. Porque ele era louco pro futebol. E aí, lembra que ele ficou 30 anos sem ser campeão? Foi. Então, o Carme, ele tem um positivo que na astrologia chama Saturno. Negativo, perdão. Vou usar esse termo, não é bem isso. E um positivo que é Júpiter. Então, a partir desse momento que eu consigo perceber que sempre tem uma grande facilidade na minha vida, de um modo geral, e uma grande dificuldade. E aí, vamos lá.